Que Deus abençoe povo de Deus, hoje é quarta-feira, um dia de encontrar com o milagre, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, hoje queridos irmãos, dia 26 de junho de 2024, aqui estamos mais uma vez para aclamar a Deus em favor da sua vida, você que ainda não enviou o seu pedido de oração, envia agora mesmo no Instagram, pastorrivair.silva, porque daqui a pouquinho já estarei no altar de Deus, na rua Senador Pompeu, número 27, para ministrar a palavra de Deus ao seu coração, nós estamos em uma fé gigantesca e eu creio que Deus vai fazer um grande milagre na sua vida, hoje é um novo dia, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor virá ao amanhecer, você crê nesta promessa? se você crê, levanta suas mãos e dá um grito, porque a vitória já chegou, nada e ninguém poderá impedir a mão de Deus pelejar por você, o Senhor diz na palavra dele, nesta peleja, não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós e vós calareis, desperta meu irmão, desperta minha irmã, porque eu tenho certeza que agora, neste momento, o Senhor já está decretando vitória para a sua vida, independente do que você está passando, independente do que você está neste momento enfrentando, o meu Deus já falou comigo que hoje é o dia da sua vitória, eu gostaria que você neste momento compartilhasse, já se inscrevesse no canal, já enviasse para o maior número de pessoas que você possa enviar, para que outras pessoas possam ter também este privilégio de ser abençoado pelas mãos de Deus, envia para mim o seu pedido de oração lá no Instagram, pastorrivair.silva e com toda certeza, Deus vai manifestar o seu poder e vai trazer o seu milagre, vamos falar com Deus através da oração, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, preparado, preparado irmã, vamos falar com Deus através da oração, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, vamos falar com Deus através da oração, maravilhoso, eterno, soberano Deus, aqui estou mais uma vez na tua presença, meu Pai, clamamos a ti Senhor com milhares e milhares de vidas, meu Deus, que estão necessitando, é apenas de um milagre das suas mãos, meu Deus, hoje quarta-feira, meu Pai, a quarta-feira, meu Deus, faz um milagre em mim, faz um milagre, meu Deus, agora, na saúde desta mulher, na saúde deste homem, meu Pai, faz um milagre, meu Deus, agora, na vida de cada um, meu Pai, que está entrando na tua presença, que está clamando, meu Pai, é de coração aberto, meu Deus, olha aí, Senhor, que vida, meu Pai, travada, que esta mulher estava vivendo, meu Deus, ela estava enfrentando uma grande batalha, meu Pai, mas agora, neste momento de oração, Senhor, nós estamos aqui para orar por ela, apresentar, meu Pai, a vida, deste povo, meu Deus, coloca as tuas mãos poderosas, traz a cura, meu Pai, traz a salvação, traz a libertação, meu Pai, para a vida de cada um, Senhor, que está colocando um propósito no coração, de todas as manhãs, meu Pai, é orar juntamente comigo, meu Deus, eu já estou vendo, pelos olhos da fé, meu Pai, é, meu Deus, milhares e milhares de vidas, sendo agraciada pelo teu grande poder, toca, meu Deus, agora, meu Deus, naquilo, meu Pai, é, que esta mulher está pedindo, toca, meu Deus, agora, é, naquilo que este homem está pedindo, meu Deus, meu Deus, hoje, Senhor, ela tem uma audiência, meu Pai, é, e ela crê, meu Deus, que a vitória chegará, ele está crendo, meu Pai, que o milagre, é, chegará por intermédio das tuas mãos, venha, meu Deus, neste momento, ó, meu Pai, tão especial, ó, conceder o milagre, meu Pai, é, para a vida, meu Deus, desta família, é, para a vida, meu Deus, deste jovem, para a vida, desta jovem, meu Pai, é, meu Deus, que neste exato momento, meu Pai, é, estão de joelhos dobrados, Senhor, com a carteira profissional levantada, com os documentos, meu Pai, levantado, meu Deus, quantas vidas que estão, Senhor, neste exato momento, meu Pai, é, acreditando, meu Deus, que acontecerá milagres, milagres não se explica, milagres se aceita, é, e eu já estou vendo, meu Pai, é, o milagre acontecendo, por intermédio da oração, ó, meu Deus, visita, Senhor, este hospital, meu Pai, agora, é, visita, meu Deus, os manicônios, Senhor, agora, é, visita, meu Pai, é, a casa desta mulher, o lar, meu Pai, é, o emprego, meu Deus, o ambiente, Senhor, a empresa, meu Pai, é, visita, meu Deus, agora, é, neste momento de oração, Senhor, ó, meu Pai, é, a tuas mãos é poderosa, é, para estender agora, meu Pai, é, e decretar a grande vitória, é, para a vida de cada um, meu Pai, é, que está clamando, e pedindo, faz um milagre em mim, é, meu Deus, o milagre que esta vida precisa, é, o milagre que este homem precisa, meu Pai, é, a tuas mãos é poderosa para trazer, traz, traz, meu Deus, agora, é, paz para o coração deste aflito, traz, meu Deus, agora, é, a paz para o coração, meu Pai, é, desta família que está atribulada, meu Pai, é, angustiada, Senhor, precisando, meu Deus, de o mover das suas mãos, move, meu Deus, agora, é, através deste clamor, meu Pai, é, move, meu Deus, agora, é, através, meu Pai, desta intercessão, ó, que nós estamos fazendo, Senhor, meu Deus, nada, é, e ninguém poderá impedir, meu Pai, é, hoje, quarta-feira, é, esta pessoa dar o grito da vitória, é, nada pode impedir, meu Pai, é, esta mulher alcançar, Senhor, o milagre das tuas mãos, Deus, nada e ninguém poderá impedir, meu Pai, é, o seu milagre, meu Deus, chegar na casa, meu Deus, desta pessoa, é, que hoje, é, meu Deus, está de joelhos dobrados, orando e clamando, meu Pai, é, pedindo a tua ajuda, Senhor, pedindo, meu Pai, é, uma orientação do Senhor, meu Deus, trabalha, meu Pai, é, de uma forma especial, Senhor, porque hoje, meu Pai, é, 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 o dia da surpresa, é, o Senhor fará, coisas grandes acontecer, meu Pai, é, da noite para o dia, é, na vida, meu Deus, deste povo, este povo que clama, este povo que busca, este povo que invoca, meu Pai, é, o teu santo nome, é, meu Deus, estão na fé, orando, estão na fé, clamando, estão na fé, suplicando, meu Pai, é, porque sabe, meu Deus, que apenas uma palavra, tudo vai mudar, muda, meu Deus, agora, é, meu Pai, esta trajetória, é, da vida desta pessoa, é, da vida para o doente, meu Pai, é, da vida para aquele que não tem, é, da vida, meu Pai, é, para esta pessoa, Senhor, que está debilitada, é, que está angustiada, é, que está, Senhor, entre a vida, é, e a morte, meu Pai, é, mas eu creio, meu Deus, que neste momento, o Senhor fará milagres, faz, meu Deus, agora, é, em prol de cada vida, meu Pai, é, meu Deus, que está na fé, Senhor, orando, orando, clamando, suplicando, meu Pai, é, buscando a tua face, é, enquanto se pode achar, meu Deus, venha pelejar, Senhor, venha batalhar, meu Pai, é, venha, meu Deus, neste momento, abre portas, aonde não há portas, realiza, meu Deus, esta grande obra, é, realiza, meu Deus, este grande milagre, é, realiza, meu Deus, agora, é, meu Deus, é, tempo de mudança, é, é, tempo de alcançar, meu Pai, é, o que esta mulher nunca alcançou, hoje, meu Pai, é, através da oração, ó, faz um milagre, meu Deus, agora, é, na casa desta mulher, no lar desta pessoa, meu Pai, é, meu Deus, que está na fé, é, orando, clamando, suplicando, meu Pai, é, neste momento de oração, ó, ó, meu Deus, que coisa linda, é, é, ver o teu povo, meu Pai, é, em pleno uma quarta-feira, é, perseverando na oração, ó, eu oro, meu Deus, pedindo, salvação, para esta vida, é, eu oro, meu Deus, pedindo, libertação, Senhor, para a vida, meu Deus, pedindo, restauração, Senhor, para a vida, meu Deus, daqueles, que estão, Senhor, neste momento, meu Deus, desesperado, meu Pai, é, meu Deus, devido, Senhor, ó, meu Pai, é, um resultado de um exame, é, meu Deus, eu querei o Senhor, que ainda hoje, meu Pai, é, este povo, meu Deus, viverá milagres, este povo, meu Pai, é, meu Deus, viverá, Senhor, algo muito grande, é, vindo, das tuas mãos, entra, meu Deus, agora, é, e conceda, Senhor, a bênção, meu Pai, é, tão desejada, Senhor, conceda, meu Pai, é, o milagre, meu Deus, agora, é, para a vida, meu Deus, deste povo, este povo, meu Pai, é, suplica, cheio de fé, este povo, meu Pai, suplica, é, porque sabe, meu Deus, Deus, ó, meu Pai, é, que quando colocamos a oração, ó, a oração, meu Pai, é, é, a chave da vitória, é, a oração, meu Pai, é, meu Deus, nos faz aproximar do Senhor, a oração, meu Pai, é, nos faz, Senhor, meu Deus, viver algo novo, meu Pai, é, e eu tenho certeza, meu Deus, que este povo vai viver, meu Pai, é, o que nós temos vivido, o que os nossos olhos têm visto, meu Pai, é, meu Deus, quantas famílias sendo agraciada pelo seu poder, quantas famílias, meu Pai, é, sendo abençoada pela unção, ó, e pela oração que estamos fazendo, todos os dias, meu Pai, é, nós estamos apresentando, meu Deus, vai decretando, meu Pai, é, vai mudando, Senhor, o cativeiro, desta pessoa, meu Pai, é, meu Deus, que necessita, ela necessita, Senhor, ó, meu Pai, é, que o Senhor conceda, o Teu milagre, que o Senhor conceda, a Tua grande bênção, meu Deus e meu Pai, é, olha aí, Senhor, o Teu povo, fazendo prova contigo, Senhor, olha aí, meu Pai, é, o Teu povo, meu Deus, nas primeiras horas, deste dia de hoje, meu Pai, é, já clamando juntamente comigo, guarda, meu Deus, esta casa, guarda, meu Deus, esta família, guarda, meu Deus, este lar, guarda, guarda, meu Pai, é, a vida de cada um, Senhor, que está orando juntamente comigo, guarda, meu Pai, é, meu Deus, esta pessoa, meu Pai, é, de uma resposta do Senhor, esta pessoa, meu Pai, é, que necessita, meu Deus, é de um mover das Suas mãos, Deus, são almas, meu Pai, é, que estão entregando tudo, nas mãos do Senhor, e estão crendo, meu Deus, que o Senhor fará maravilhas acontecer, entra com o Teu milagre urgente, entra, meu Deus, com o Teu milagre, Senhor, que somente o Senhor é que pode, é, trazer para a vida do homem, é, meu Deus, a resposta final, ó, não vem do homem, é, a resposta final, ó, ela vem do Senhor, ela vem do Senhor, meu Deus, passarás os céus e a terra, meu Pai, é, mas a Tua palavra não há de passar, eu creio, Senhor, que nada poderá impedir, meu Pai, é, a Tuas mãos trazer, o milagre que esta vida precisa, meu Deus, que coisa tremenda, meu Pai, é, meu Deus, é ver, o Teu povo na fé, é, o Teu povo clamando, o Teu povo suplicando, o Teu povo, meu Pai, buscando, o Teu povo, meu Pai, é, meu Deus, na fé, Senhor, levantando as mãos e orando, meu Deus, coloca Tuas mãos neste momento, meu Pai, arranca o câncer, arranca a AIDS, meu Pai, é, arranca, meu Deus, agora, este mal, Senhor, meu Deus, que acompanha, o corpo desta mulher, meu Pai, é, a dia, é, a meses, meu Pai, é, levando ela, Senhor, a viver, um momento de angústia, é, e de solidão, ó, eu creio, meu Deus, que ainda hoje, é, meu Pai, o Senhor, trará, um alívio para a alma desta mulher, o Senhor vai trazer, meu Pai, é, um alívio, Senhor, para o sofrimento, desta pessoa, meu Pai, é, meu Deus, que está desesperada, Senhor, que está clamando, meu Pai, é, que está buscando, meu Deus, de coração aberto, toca, meu Deus, agora, é, toca, meu Pai, é, meu Deus, através desta oração, através deste clamor, meu Pai, é, através desta intercessão, Senhor, que nós estamos te pedindo, meu Deus, eu creio, na resposta que virá das Suas mãos, eu creio, meu Pai, é, que o Senhor fará maravilhas acontecer, da noite para o dia, é, meu Deus, toca, meu Pai, é, toca, meu Deus, agora, é, toca, meu Deus, agora, Senhor, na vida desta pessoa, é, meu Deus, que está, Senhor, orando, clamando, suplicando, meu Pai, é, juntamente comigo, comigo, porque ela sabe, meu Deus, que grandes coisas, o Senhor fará, em prol das nossas vidas, faz, meu Deus, neste momento, meu Deus, o Teu povo, pede, é, o Teu povo, clama, o Teu povo, busca, meu Pai, é, o Teu povo, suplica, meu Deus, neste momento de oração, porque entendeu, Senhor, que esta oração, meu Pai, é, ela vem para abençoar o Seu dia, é, ela vem para abençoar a Sua casa, é, ela vem para abençoar a Sua família, é, ela vem, meu Pai, é, para abençoar, meu Deus, Deus, ó, meu Pai, abençoa mesmo agora, Senhor, a vida de cada um que está clamando, a vida de cada um que está buscando, a vida de cada um, meu Pai, é, que está neste momento, meu Deus, Deus, entrando na Tua presença, Senhor, clamando, suplicando, meu Pai, é, invocando o Teu nome, meu Deus, porque sabe, Senhor, que quando o Senhor vem para fazer, homem nenhum pode impedir, é, vai decretando, meu Pai, é, vai decretando, Senhor, Senhor, a cura, é, vai decretando, meu Pai, é, o livramento, Senhor, agora, é, para a vida deste homem, é, para a vida desta mulher, meu Pai, é, que necessita, meu Deus, ouvir a Tua voz, meu Pai, é, meu Deus, esta pessoa, é, meu Deus, que está de joelhos dobrados, clamando, meu Pai, é, suplicando, meu Deus, ó, Senhor, invocando o Teu nome de coração aberto, meu Deus, nada, e ninguém poderá impedir, meu Pai, é, meu Deus, o toque das Tuas mãos, o Senhor toca para curar, o Senhor toca para libertar, o Senhor toca para transformar, meu Pai, é, meu Deus, é, muito lindo, é, muito lindo, Senhor, contemplar as Tuas mãos estendidas, é, é, muito lindo, meu Pai, é, contemplar as Tuas mãos, trazendo, a cura, meu Pai, é, cura mesmo agora, Senhor, esta família, meu Pai, é, meu Deus, que está de joelhos dobrado, que está clamando, meu Pai, é, meu Deus, que está pedindo, Senhor, neste momento, tão especial de oração, Senhor, que nós estamos, meu Pai, é, suplicando, clamando a Ti, Senhor, toca, meu Deus, agora, é, neste momento, meu Pai, é, meu Deus, Tu és grande, é, Tu és poderoso, meu Pai, é, para trazer uma resposta, é, para a oração de cada um que está orando, meu Deus, meu Deus, nada pode impedir, Senhor, a oração deste homem, chegar até o Senhor, nada pode impedir, meu Pai, é, a oração desta mulher, meu Pai, ser ouvida pelo Senhor, nada pode impedir, meu Pai, é, meu Deus, a oração do Senhor, é, derramada, meu Pai, é, a oração do Senhor, é, derramada, meu Deus, para trazer vitória, para trazer libertação, para trazer curas, meu Pai, é, para trazer a restauração, Senhor, meu Deus, que lindo, meu Pai, é, é, contemplar o Senhor, dando livramento, livra, meu Pai, dos laços do inimigo, livra, meu Deus, das pestes, das pragas, Senhor, livra, meu Deus, agora, é, dos laços de Satanás, meu Pai, é, que tenha atuado, meu Deus, na vida desta pessoa, é, que tenha atuado, meu Pai, é, na casa desta pessoa, Senhor, ela não tem paz, meu Pai, é, mas agora, neste momento, meu Deus, eu já estou vendo o Senhor, repreendendo, ó, meu Pai, é, todo o laço do inimigo, Senhor, que tem sido enviado, meu Pai, é, meu Deus, repreende agora, Senhor, repreende, meu Pai, é, toca, meu Pai, é, conceda, meu Deus, a Tua benção, conceda, meu Deus, a Tua graça, é, conceda, meu Deus, a Tua unção, ó, a unção para a vida desta pessoa, é, a libertação para a vida desta pessoa, meu Pai, é, liberta, meu Deus, agora, é, responde, meu Deus, agora, é, age, meu Deus, agora, é, neste momento tão especial, meu Pai, é, em que nós estamos, meu Deus, clamando, buscando o Senhor, meu Pai, é, honra, meu Deus, agora, é, a fé de cada um, meu Pai, é, e garante esta grande benção, garante este grande milagre, meu Pai, é, meu Deus, esta vida, é, esta família, meu Pai, é, meu Deus, estão entrando na Tua presença, é, porque já entendeu, Senhor, que nada e ninguém poderá impedir, é, ó, meu Deus, responde, é, a oração desta mulher, a oração deste homem, é, a oração deste jovem, desta jovem, meu Pai, é, que dobrou os seus joelhos, e estão orando, meu Pai, é, estão clamando, Senhor, intercedendo, meu Pai, por um amigo, por um conhecido, por um parente, meu Pai, é, meu Deus, a resposta já chegou, o milagre já chegou, a vitória já chegou, meu Pai, é, para a vida de cada um, meu Pai, é, meu Deus, que neste dia, Senhor, meu Pai, os testemunhos vão ser grandes, meu Pai, é, meu Deus, eu peço a Tua benção, abençoa, Senhor, meu Deus, neste momento, Senhor, este lar, abençoa, meu Deus, neste momento, o ambiente de trabalho, meu Pai, é, meu Deus, esta pessoa, é, que estava prestes a decretar falência, meu Pai, é, mas agora, nesta oração, ó, eu já estou vendo, meu Pai, é, pelos olhos da fé, o Senhor colocando a Tuas mãos, meu Pai, é, e trazendo um grande milagre, é, traz este milagre, Senhor, para a vida de cada um que está clamando, para a vida de cada um que está buscando, meu Deus, a resposta chegará, a vitória chegará, meu Deus, a Tuas mãos, Senhor, vai ordenar, meu Pai, é, que o mal venha a cair por terra, que os laços do inimigo venha a cair por terra, que a inveja venha a cair por terra, meu Pai, é, meu Deus, esta pessoa, é, ela quer ser uma benção na sua, meu Pai, é, ela quer ser uma benção nas mãos do Senhor, ela quer ser, Senhor, uma benção, meu Pai, é, para servir ao Senhor com alegria, é, meu Deus, ela deseja, Senhor, meu Pai, neste momento de oração, ó, alcançar uma vitória, é, alcançar o milagre, é, alcançar a cura, meu Pai, é, alcançar, Senhor, o grande livramento do Senhor, meu Deus, vai concedendo, meu Pai, é, uma benção grande, é, para a vida de cada um, meu Pai, é, que está orando neste momento, que está clamando neste momento, que está invocando neste momento, meu Pai, é, meu Deus, na Tua presença, nós estamos neste momento, meu Pai, é, é na Tua presença que nós entramos neste momento, meu Pai, é, meu Deus, é hoje o dia, em que ficará marcado, meu Pai, é, na memória dos Teus servos, das Tuas servas, meu Pai, é, que estão orando juntamente comigo, meu Deus, vai ser lindo, meu Pai, é, o operado Senhor, neste ambiente de trabalho, meu Pai, é, vai ser lindo, meu Deus, esse testemunho, meu Pai, nós ouviremos, e esta vida, meu Pai, é, ela vai testemunhar que a cura chegou, ela vai testemunhar que o milagre chegou, ela vai testemunhar, meu Pai, é, que uma grande resposta, o Senhor enviou, meu Pai, é, meu Deus, honra, Senhor, a fé de cada um que está orando, a fé de cada um que está clamando, a fé de cada um que está suplicando, suplicamos a Ti, Senhor, invocamos o Teu nome, é, na beleza da Tua santidade, meu Pai, é, meu Deus, eu creio, eu creio, Senhor, que a resposta, meu Pai, é, ela chegará através da oração, através deste clamor, meu Pai, é, através desta súplica, meu Pai, é, que nós estamos apresentando ao Senhor, confirma a Tua benção agora, é, confirma o Teu milagre agora, é, confirma, meu Pai, é, saúde para esta vida, é, mais uma vez, meu Pai, é, invocamos o Teu nome, Senhor, como diz a Tua palavra, ainda que o homem diga não, o Senhor já disse sim, é, estende, meu Deus, agora, é, as Tuas mãos poderosas, meu Pai, é, que acalma a tempestade, e traz bonança de vitória para as nossas vidas, meu Deus, eu oro agora, com vidas que estão, meu Pai, é, aflitas, desesperadas, e angustiadas, meu Pai, é, meu Deus, é um vale que não tem fim, é, mas agora, neste momento, meu Pai, é, de oração, Senhor, eu clamo ao Deus que fez os céus e a terra, meu Deus, é o Senhor pelejando, é o Senhor agindo, é o Senhor movendo, meu Pai, é, a Tuas mãos e decretando esta grande vitória para a vida de cada um, meu Deus, o Senhor conhece, o deitar, o levantar do Teu servo, da Tua serva, meu Pai, é, que está em um propósito único, clamando, meu Pai, é, invocando o Teu nome, é, porque já entendeu, Senhor, ainda que o homem se levanta, é, e diz não, o Senhor já se levantou, e já disse sim, é, entra, meu Deus, nesta batalha, entra, meu Deus, nesta guerra, entra, meu Deus, neste desafio, entra, meu Deus, agora, meu Deus, o Senhor, é poderoso para pelejar, meu Pai, é, em prol de cada vida, é, em prol de cada pessoa, meu Pai, é, meu Deus, que está neste momento, meu Pai, clamando, confiando, meu Pai, é, que haverá milagres, e milagres, milagres, não se explica, é, milagres, se aceita, meu Pai, é, entra, meu Deus, agora, é, surpreende, meu Deus, esta vida, é, surpreende, meu Pai, é, a casa deste homem, é, a casa desta mulher, meu Pai, é, meu Deus, realizando o Teu grandioso milagre, é, meu Deus, quantas vidas que estão segurando, meu Pai, é, nas Tuas mãos, meu Deus, porque já entendeu, Senhor, meu Deus, que o Senhor é Deus, que traz a cura, é, que traz o livramento, que traz a libertação, meu Pai, é, meu Deus, toca, Senhor, agora, é, na vida desta pessoa, é, meu Deus, que está entregando, tudo nas Suas mãos, ó, meu Pai, é, traga a resposta, meu Deus, agora, é, traga a libertação, meu Deus, é, agora, é, neste momento, meu Pai, é, em que nós estamos entrando na Tua presença, meu Pai, é, meu Deus, esta batalha, é, como diz a Tua palavra, é, não teremos que pelejar, o Senhor pelejará por nós, então peleja, meu Deus, agora, é, venha, Senhor, entrar, meu Pai, é, nesta batalha, que esta mulher está enfrentando, nesta batalha, meu Pai, é, que este homem está enfrentando, que esta jovem está enfrentando, meu Pai, é, meu Deus, é muitas vidas, que estão enviando, os Seus pedidos de oração, estão crendo, meu Pai, é, que a resposta tão desejada, é, não virá das mãos do homem, é, mas virá das Tuas mãos, meu Pai, é, entra, meu Deus, agora, é, no lar desta pessoa, meu Pai, é, meu Deus, realiza, meu Pai, é, agora, neste momento, através da oração, ó, eu já posso contemplar, meu Pai, é, meu Deus, são vidas, que estão enviando, os Seus pedidos, de oração, Senhor, estão clamando, porque sabe, é, meu Deus, que a resposta, é, chegará das mãos do Senhor, entra, meu Deus, agora, é, entra, neste lar, Senhor, entra, nesta batalha, meu Pai, é, aqui estamos, mais uma vez, orando, meu Pai, é, clamando, e suplicando, meu Pai, é, em prol de cada um, Senhor, que deixou todos os Seus afazeres, e está orando, juntamente comigo, meu Deus, são vidas, meu Pai, é, que já entendeu, Senhor, que a oração, meu Pai, é, é, a chave da vitória, então, transforma, meu Pai, agora, meu Deus, essas lágrimas, que esta mulher tem derramado, meu Pai, é, meu Deus, é uma batalha, que não tem fim, é, é uma guerra maligna, Senhor, é uma guerra satânica, meu Deus, é um levante do inferno, é um levante maligno, meu Pai, é, meu Deus, tudo que se levantou, contra esta empresa, contra este homem, é, meu Deus, contra este bancário, Senhor, já caiu por terra, meu Pai, é, ó, meu Deus, coloca, a Tuas mãos poderosas, Senhor, coloca, meu Pai, é, a Tuas mãos divinas, é, e opera, meu Deus, pelas grandezas do Senhor, Tu és o Deus que conhece, é, Tu és o Deus que sonda, meu Pai, é, o nosso deitar, o nosso levantar, Tu és o Deus que conhece, meu Pai, é, cada um, Senhor, que neste momento está orando, que neste momento está clamando, que neste momento, meu Pai, é, estão invocando o Teu nome, Senhor, porque já entendeu, Senhor, que ainda que o homem diga não, ó, ó, meu Pai, o Senhor já disse sim, é, traz, meu Deus, uma resposta, traz, meu Deus, uma cura, traz, meu Deus, um livramento, Senhor, para esta família, para este jovem, para esta jovem, meu Pai, é, meu Deus, que está entrando na Tua presença e está clamando da sabedoria, meu Pai, é, para o Teu povo, meu Pai, é, que evangeliza, Senhor, meu Deus, é hoje o dia em que ficará marcado, do meu Pai, é, na memória de cada um, ó, como o dia do grande milagre, é, é, milagres, meu Deus, que os nossos olhos passarão a contemplar, meu Pai, é, é, milagres, meu Deus, que os nossos olhos contemplarão, meu Pai, é, para a Tua glória, Senhor, não deixa, meu Pai, é, o inimigo das nossas almas, permanecer de pé diante, é, deste homem, é, diante desta mulher, meu Deus, é a Tua palavra aqui nos dias, meu Deus, que o Senhor faria, é, do impossível se tornar possível, levanta, meu Deus, o paralítico agora, é, dá vida para aquele que não tem, é, aquele que perdeu, meu Pai, é, ó, Deus de poder e grande glória, é, venha, meu Deus, realizar, esta grande obra, meu Pai, é, agora, através desta oração, ó, meu Deus, não deixa, Senhor, o inimigo prevalecer de pé, não deixa, meu Pai, é, ó, meu Deus, este demônio, destruidores de vidas, ó, meu Pai, é, alcançar o milagre do Senhor, ó, meu Deus, liberta, Senhor, agora, é, liberta esta vida, liberta este homem, é, liberta esta mulher, meu Pai, é, liberta este povo, Senhor, este povo, meu Pai, é, que está vivendo em prisões, que está vivendo, meu Pai, é, é, uma angústia terrível no coração, Senhor, eu já posso contemplar, meu Pai, é, é, pelo toque das Suas mãos, é, pelo toque, Senhor, ó, Deus de poder e grande glória, é, aqui estamos na Tua presença, meu Pai, é, clamando por Ti, é, queremos sentir a Tua presença, queremos sentir a Tua unção, ó, queremos sentir a Tua graça, queremos sentir, meu Pai, é, meu Deus, neste momento, a unção do Senhor, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, meu Deus, eu já estou vendo, meu Pai, é, é, pelos olhos da fé, meu Deus, neste dia, esta vida, Senhor, ó, meu Pai, é, que coisa tremenda, Senhor, ó, meu Deus, é, contemplar, a Tuas mãos fazendo, fazendo o milagre acontecer, meu Deus, é lindo, Senhor, contemplar, meu Pai, é, os Teus servos vencendo, meu Deus, as atimanhas de Satanás, meu Pai, é, é lindo, contemplar os Teus servos, dando a volta por cima, meu Pai, é, e dando o grito que a vitória chegou, entrega, meu Pai, é, entrega, livramento, Senhor, entrega, meu Pai, é, entrega, salvação e libertação, ó, meu Deus, responde agora, Senhor, o clamor deste homem, é, o clamor desta mulher que pede, é, faz um milagre em mim, é, meu Deus, só tem um que pode fazer, este milagre acontecer, é o Senhor, meu Pai, é, meu Deus, neste momento, em que Ele está, Senhor, até mesmo, cabisbaixo, devido tantos problemas que tem enfrentado, meu Deus, é, meu Deus, é, neste momento, Senhor, que esta oração, meu Pai, é, ela foi compartilhada, Senhor, ó, meu Pai, é, meu Deus, Ele está sofrendo, Senhor, ela está desesperada, meu Pai, é, meu Deus, olha aí, Senhor, meu Pai, é, esta criança que está sofrendo, meu Pai, é, este adolescente, é, este jovem, vem, meu Pai, é, meu Deus, o Senhor é poderoso, para abençoar esta oração, meu Pai, é, que foi compartilhada por um amigo, por um conhecido, Senhor, por uma pessoa, meu Deus, até mesmo, da família deste homem, é, da família desta mulher, coloca as Tuas mãos agora, é, coloca, meu Pai, é, o Teu grandioso milagre, é, e traz esta grande benção, traz esta grande vitória, é, traz este grande milagre, meu Pai, é, meu Deus, nós ouviremos milagres, o Teu povo relatando, que alcançou das mãos o Senhor, ó, meu Pai, é, a profecia do Senhor é uma só, diga para o meu povo que marche, é, o Senhor não vai permitir, é, que o Teu povo pare, meu Pai, é, no meio destes vales, no meio destas lutas, no meio destas guerras, meu Pai, é, coloca, meu Deus, as Tuas mãos agora, acalmando a tempestade, meu Pai, é, acalmando o vento contrário, meu Pai, é, acalmando, meu Deus, ó, meu Pai, é, traga alegria ao coração do aflito, traga alegria, meu Pai, é, ao coração do angustiado, meu Deus, são almas, são vidas, meu Pai, é, que não suportam mais viver do jeito que está vivendo, toca, meu Pai, agora, toca, meu Deus, de uma forma especial, Senhor, toca, meu Deus, agora, é, de uma forma notória, meu Pai, é, na vida de cada um que clama, na vida de cada um que pede, meu Pai, é, meu Deus, é a Tua Palavra, que nos diz, Senhor, que tudo que pedires a Deus, Deus, crendo, o Senhor nos dará, ah, meu Pai, é, abençoa mesmo, Senhor, a vida de cada um, meu Pai, é, eu tenho certeza, é, meu Deus, que neste momento de oração, ó, toda barreira já caiu por terra, e o Teu nome já está sendo glorificado, meu Pai, é, peleja, meu Deus, agora, é, por cada um que está clamando, por cada um que está pedindo, por cada um que está invocando, por cada um, meu Pai, é, que está entrando na Tua presença, ó, Jeovagire, o Deus da providência, atende, meu Pai, é, o clamor de cada um que está orando, o clamor de cada um que está pedindo, confirma a Tua bênção, e dai a Tua vitória, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo de Deus, amém, e amém, Senhor Jesus, glória seja dada a Jesus de Nazaré, você que acabou de orar comigo, creia no milagre das mãos de Deus, creia que a vitória, tão desejada, o meu Deus já preparou para a sua vida, levante a sua cabeça, viu, prepare a sua fé, o teu coração, para vir receber o milagre das mãos do nosso Deus, nós estamos aqui, todos os dias, orando, e clamando por cada um, pedindo a bênção de Deus para a sua casa, pedindo a bênção de Deus para o seu lar, e eu tenho certeza que só tem um que pode, meu irmão, minha irmã, aquietar a tempestade, e trazer bonância para a sua vida, o nome dele é Jesus de Nazaré, lembra quando Jesus entrou no barco, ele encontrou com os seus discípulos, e já foi dizendo, já foi dizendo, aquieta-te vento, aquieta-te mar, e houve naquele momento, meu querido irmão, uma repreensão por parte de Jesus de Nazaré, Jesus aonde ele chegava, ele chegava com a sua comitiva, e já chegava preparado para alimentar as multidões, agora meu irmão, eu estou vendo pelos olhos da fé, Jesus entrando na sua casa, no seu lar, e no meio da sua querida e amada família, desperte a sua fé, abre o seu coração, e veja a mão de Deus, trazendo uma grande vitória para a sua vida, e para a vida da sua família, que Deus abençoe a cada um que compartilhou, que Deus abençoe a cada um que enviou, aos seus amigos, aos seus conhecidos, e vão continuar enviando, continua minha irmã, continua meu irmão, enviando, para o maior número de pessoas, que você possa enviar, porque eu tenho certeza, que o milagre vai acontecer, neste grande dia, em que você vai estar orando, manhã, tarde e noite, em todos esses momentos de oração, você vai receber, o milagre das mãos do nosso Deus, que Deus te abençoe, compartilhe, deixe o seu like, envie para o maior número de pessoas, que você conhece, porque nós estaremos aqui, orando por você, e por toda a sua querida e amada família, que Deus abençoe, envia o seu nome lá no Instagram, pastorrivair.silva, se você deseja ser agora mesmo, ser agora mesmo adotado por mim, por intermédio da oração, já corre lá, já coloca o seu nome, o seu endereço, que nós vamos orar por você, e por toda a sua querida e amada família. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua vida, que Deus te proteja, de agora para todo sempre, você levanta as suas mãos, e agora mesmo, já recebe o milagre das mãos de Deus, que Deus está preparando, para a sua vida, e para a vida da sua querida e amada família. Fiquem todos, na paz do nosso Senhor, e Salvador, Jesus Cristo.